Ela não larga eu E eu não larga ela Ela não larga eu E eu não larga ela E quando chego lá em casa Oh, 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 fazer amor com ela E quando chego lá em casa Oh, 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 vou fazer amor com ela Na boca de minha mulher Diz que eu não valo nada E onde vai rolar a briga Quando o meu chega em casa Depois a amiga chegou bem pertinho dela Chamou ela de beijinho, ela vem me abraçar Ui, eu não vi Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chego lá em casa Oh, 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 fazer amor com ela E quando chego lá em casa Oh, oh, fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chego lá em casa Vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Vou fazer amor com ela Na boca de minha mulher Diz que eu não falo nada E hoje vai rolar a briga Quando eu chegar em casa Depois da briga chega bem pertinho dela Tamo ela de vezinho, ela vem me abraçar Larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chego lá em casa Vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Vou fazer amor com ela Essa é pra curtir Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chego lá em casa Vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Vou fazer amor com ela Na boca de minha mulher Diz que eu não falo nada E hoje vai rolar a briga E quando eu chegar em casa Depois da briga chega bem pertinho dela Tamo ela de vezinho, ela vem me abraçar Quero ouvir Ela não larga eu E quando eu chego lá em casa Vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Ao vivo, alinhoto É pra arrebentar É sucesso Nãoisation E quando eu chego lá em casa É proibido É Proibido Tchau, tchau.